Por volta de 17 horas desta segunda-feira, a Polícia Civil foi acionada para atender a uma ocorrência nas imediações do posto Areia Branca, aqui em Alto Araguaia, nas imediações da BR-364, a cerca de 7 quilômetros do centro da cidade. Dois homens foram executados a tiros dentro de um veículo, o NUEI, placa de Nuporanga, São Paulo. As vítimas foram identificadas como Olavo Teobaldo Ferreira, de 71 anos, e Francisco José Denipotti, 62 anos. A Politec foi ao local, realizou a perícia, e os corpos foram encaminhados para Rondonópolis. A Polícia Civil da cidade iniciou as investigações. Ontem, por volta de 17h30, a Polícia Civil tomou conhecimento do possível homicídio, um duplo homicídio que teria ocorrido ali na região, nas imediações do posto Areia Branca. De imediato, uma equipe do Núcleo Investigativo Operacional já foi até o local. Chegando lá, já constataram que havia duas vítimas, dois homens, dentro do veículo. A princípio, já estavam em óbito. De imediato, foi acionada a Politec, onde foi feita a perícia no local de crime. Posteriormente, as vítimas foram encaminhadas para Rondonópolis para fazer o exame necroscópico. Já ficou constatado ali, preliminarmente, que eles foram alvejados com vários disparos. No local foram recolhidos nove cápsulas e, aparentemente, oito. Teve oito disparos acertaram as vítimas. Em relação ao fato, a informação que nós já temos é que essas vítimas estavam, estiveram, no sindicato rural, no estado de Alta Araguaia, e, em seguida, eles deslocaram até uma chácara. Eles tinham a intenção de falar com uma pessoa, um representante do sindicato, e deslocaram até essa chácara, que fica ali próximo ao Postaria Branca. No caminho, quando eles entraram na estrada vicinal de acesso a essa chácara, eles rodaram cerca de 700 metros. E, logo em seguida, já foram, já estavam sendo seguidos por o veículo onde estavam os atiradores. E, depois de 700 metros, esse carro teria dado sinal de seta. Eles pararam, o carro encostou do lado e já efetuaram os disparos. Ali, em relação ao fato, o próprio morador dessa chácara ouviu, a testemunha ouviu o barulho dos disparos. E tem também uma testemunha que estava desenvolvendo um trabalho ali na própria cerca, lateral, essa estrada vicinal, que também viu os dois veículos passando. A Polícia Civil, agora, tem uma linha de investigação em relação à autoria, porém, como o inquérito corre em sigilo, essas informações não podem ser trazidas nesse momento e serão feitas, a partir do dia de hoje, serão feitas diligências no sentido de apurar o fato e iniciar a autoria. E a Polícia Civil tem alguma informação com relação às vítimas? Já tem, nós já temos uma linha de investigação em relação à autoria do crime. Porém, como o inquérito corre em sigilo, nós não podemos, nesse momento, já trazer qualquer informação acerca dessas informações, acerca dessa linha de investigação que nós vamos trabalhar a partir de agora na investigação. As vítimas são do interior de São Paulo, não é isso, doutor? Isso. Segundo informações preliminares, são do interior de São Paulo. A vítima Olavo, 71 anos de idade, e a vítima Francisco, 61 anos. Conforme a informação que nós já temos, o Olavo, ele é um proprietário de terra na região aqui. E o Francisco, me parece que é agrimensor, teria vindo com ele prestar algum tipo de serviço relacionado à propriedade dele.